A etapa do projeto Cerveja Social foi organizada neste fim de semana na Cidade Azul. O drive-thru solidário na Arena Multiuso reuniu cervejeiros e moradores da região em prol da arrecadação de recursos para famílias que sofreram com as cheias registradas no início de maio. Aproximadamente 500 quilos de alimentos e valores em dinheiro foram arrecadados durante a iniciativa. Várias cervejarias aqui do sul catarinense, após os eventos ocorridos aqui no município de Tubarão e região, tentaram propor alguma alternativa de ajudar a população local e a gente foi buscando algumas maneiras e a gente tentou, neste trabalho, utilizar a nossa expertise, que era produzir cerveja e conectar pessoas. Então surgiu a ideia de fazer uma cerveja colaborativa com todas as cervejarias, na qual a gente pudesse reverter essa renda em prol dos necessitados aqui da região que foi atingida pelas chuvas e pela enchente. Os alimentos arrecadados vão ser revetidos a algumas entidades aqui da região e principalmente o Fundo de Desenvolvimento Social da Prefeitura, que tem o cadastro das famílias atingidas e necessitadas. E o valor em dinheiro arrecadado vai ser revertido em material de construção para as famílias que tiveram suas casas avariadas também. A ação contou ainda com o apoio de voluntários, que auxiliaram no drive-thru. Quando eu soube da ação solidária eu achei muito legal e era uma, além de comprar cerveja, claro, de ter já adquirido a minha, eu achei muito legal participar, acho que sempre que dá a gente pode tentar ajudar. Então eu me voluntariei para estar aqui, para ajudar eles. Ao todo foram produzidos 4 mil litros de cerveja e aproximadamente 6 mil e 500 garrafas. Uma ação solidária que contou com o apoio de muitos empresários da região em busca de um único objetivo. Agora acontece a segunda etapa do projeto, que pretende focar nas redes sociais, até que todas as cervejas produzidas sejam trocadas. Então no fim várias cervejarias que tem produtos super bacanas se uniram e a gente fez um pouco do que a gente podia para ajudar a amenizar pelo menos a situação dessas pessoas hoje. Foi uma corrente do bem. A gente foi conectando as pessoas e empresas e pessoas físicas foram abraçando essa ideia da proposta de, além de a gente ter uma cerveja colaborativa, a gente utilizar ela em prol para ajudar as famílias que estão necessitando de forma imediata agora na nossa região. E uma coisa foi puxando a outra. Então apareceu um patrocinador querendo nos doar carga de malte, o outro lúpulo, o outro estrutura de carrinhos de compras para a gente fazer transporte das cargas. Mas enfim, no final das contas a gente conseguiu conectar uma rede de pessoas muito bacana em prol dessa proposta de fazer o bem, do bem comum.